É como eu costumo dizer, relembrar, ó bebê Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo, as sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu No dia que cedeu a louca Quis uma vida louca Dispensou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É casa e assim é pai O beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar bebê Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Você vai chorar Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Acabou! É que a Zezinho é pai E o beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber, bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer, sofrendo cê vai me ligar Ligando não vou te atender, lembra-te dentro você vai chorar Chorando cê vai perceber, quem nunca me esquecerá Bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer Sofrer cê vai me ligar, ligando não vou te atender Lembra-te dentro você vai chorar Chorando cê vai perceber, quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá No dia que cê deu a louca, quis uma vida louca Dispensou minha boca, quis largar de mim E quem perdeu que chora, e quem achar que ouça Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Esse é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu E quem perdeu que chora, e quem achar é Porque hoje eu vou sair sem radar Como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Esse B.O.A. é meu Eita Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra que entrou Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais, se eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Eu queria gritar Se eu tenho mais, se eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Reapertório mais gostoso Sobracinho Joga, joga, joga Escuta aí, ó Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra que entrou Eu Queria não ligar Ignora você Eu Queria gritar Se eu tenho mais, se eu grito volta Isso me revolta Eu Queria não ligar Ignora você Eu Queria gritar Se eu tenho mais, se eu grito volta Isso me revolta Joga, joga, joga Queria não ligar Ignora você Eu Queria gritar Se eu tenho mais, se eu grito volta Isso me revolta Joga, 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 joga Joga Eu Queria não ligar Ignora você Eu Queria gritar Se eu tenho mais, se eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Salve pra nascer Tiago aqui Tiago aqui Na abertório mais gostoso do Brasil Do Brasil Oh, saliu que vai de Brasil Pode chamar-lhe acidente Pode espalhar que eu não presto Pode medir pra gerar E a gente é só Sexo Você me fala mal, mas depois você me liga Quem na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua vista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca chega É Joga Rocha Gordinho Bola Gordinho Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo É É É É Meu parceiro aqui cheio para dar Por você, menino Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista A sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu sou a mãe do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar E eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda Vem da nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda Mas eu chego perto Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Chega uma hora que o coração Não aguenta, perde a luta entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Vou igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Na mesma cama Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Vou igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Joga, 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 joga Eu caio na mesma cama Na mesma cama Cê no balacinho Cê no balacinho Cê no balacinho Cê no balacinho Sem território inimigo O meu coração só quer paz E você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu caio De novo nesse seu campo minado Esse coração Tá na linha de tiro e o alvo não aguenta Batom vermelho Vestido preto Cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo Esse coração Tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esse sorriso você já ganhou a guerra Sou todo seu E aí sou todo seu Tava santo demais Em território inimigo O meu coração só quer paz Você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente De novo nesse seu campo minado Esse coração joga O batom vermelho vencido, o peito cê me arrebenta Já tava te esquecendo Covardia, o que cê tá fazendo? Esse coração Tá na linha que tira e você nunca erra Só que esse sou que tá sendo rege Sou todo seu E aí sou todo seu Esse coração O batom vermelho Já tava te esquecendo É covardia, o que cê tá fazendo? Esse coração Tá na linha que tira e você nunca erra Só que esse sorriso você já ganhou a guerra Sou todo seu Sou todo seu E aí sou todo seu Tá passando demais Demais, dorme de meio De meio, de meio E essa daqui é do repertório mais gostoso do Brasil Bora que eu love Mesa de brega Mesa de brega Ela precisa de amor Ela precisa de amor, brother Ela precisa de carinho e atenção Já foi difícil me perder tão tragicamente Ela não merece traição Ela não merece traição Preste atenção O que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz Ou vai embora Ou deixe ela viver Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui do céu Cuida dela Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui do céu Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Perdoe amor Tente de inchado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Eu tô falando aqui do céu Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui de cima É uma ela 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 Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Tente de inchado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Te deixa até breve Escuta aí ó Irmã, preste atenção, escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama, faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você de remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você de remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama, faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você de remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Para chego aqui De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Calma Calma Tô sabendo que cê tá de boa Tá leve com essa pessoa Disseram que cê tá de boa Disseram que cê tá de boa Disseram que cê é zumbi Parabéns, cê achou O amor da sua vida Se você não fosse mentira Se eu não te conhecesse também Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tá sim Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Roupa rascada Quebra a barraca Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibrada Essa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Você gosta de beijo com raiva Roupa rascada Quebra a barraca Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibrada Essa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Agora, meu parceiro Regi Eu sou o Regi Acordaço pra mim, Regi Eita Mas eu gosto Vou musicar Calma Calma, mulher Tô sabendo que cê tá de boa, tá leve como essa pessoa Quero pegar assim ali, achando que nem briga Parabéns, você achou o amor da sua vida Se não fosse mentir, se eu não te conhecesse, não me Quer dizer que de um beijo tu é, só uma nasceu Agora tá assim Eu duvido, eu duvido Calmaria demais, nunca tem o seu estilo Você gosta de peixe com raiva, roupa rasgada, quebra barraco Você ama essa guerra, quem fica por cima, quem fica por baixo Desequilibrada, essa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Você gosta de peixe com raiva, roupa rasgada, quebra barraco Você ama essa guerra, quem fica por cima, quem fica por baixo Desequilibrada, essa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Desequilibrada, essa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força 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 E a cada trago que não te traz Eu alivio a dor e bato a cinza Entre o alivio a cinza Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o alivio a cinza Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Seu amor Seu amor, mulher O coração vem apaixonado Arrebeta, peça no sax Esse carro é sem açúcar Tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz Eu alivio a dor e bato a cinza Entre o alivio a cinza Entre o alivio a cinza Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o alivio a cinza Entre o alivio a cinza Entre o alivio a cinza Tem você que me deixou Entre o alivio a cinza Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o alivio a cinza Entre o alivio a cinza Tem você que me deixou Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Seu amor Seu amor mulher Que é errado também na minha cara Mas sei bem o porquê eu vou Sem querer me colocar no lugar dele Mas acaba que eu tô Sendo o terceiro coração de um amor E só cabe dois E o que preocupa é o que vem depois E quem me garante Quem não vai fazer comigo o que tá fácil Sendo com ele nesse instante Largando amor para amar amante E quem me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo E quem me garante Quem não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando amor para amar amante E quem me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Eu te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Até na hora do beijo Te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Até na hora do beijo Quem tem tudo Tem medo Tchau 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 Meus pensamentos pedem pra eu desistir Mas Deus começa a me ajudar Com o Seu poder Com o Seu poder Eu vou louvar Eu vou glorificar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou louvar Eu vou glorificar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Verdadeiro Eu só quero Te adorar Eu só quero Te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Eu vou ouvir essa canção 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 Eu vou ouvir essa canção